A participação de Santo Antônio foi bem significativa para a gente, conseguimos alcançar objetivos que esperávamos. Tivemos equipes que poderiam ir um pouquinho mais longe, mas devido a vários fatores a gente parou no meio do caminho. Mas foi muito boa, foi excelente a gente vir de uma cidade um pouquinho distante daqui, né? E conseguir trazer os nossos jovens para cá, uma realização muito grande para a gente. E sem contar também, gostaria que você falasse para a gente um pouco dessa receptividade da cidade de Alto Garça, sediando esses jogos importantes aqui no estado de Mato Grosso. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Que gostaria muito de agradecer a cidade de Alto Garça pela recepção, por ter uma população bem receptiva, bem receptiva. Fomos bem recebidos aqui no refeitório, nos alojamentos, nos ginásios. Conseguimos ter, passar bons dias aqui na cidade.